Bom dia, meu povo! Hoje vamos de dicas para as plantas, gente. Você que não conhece, esse é o canal Vida e Arte da Cida Bueno, e eu tô trazendo aqui, gente, hoje uma dicasinha pra você que ainda não conhece, que não sabe o que é o adubo orgânico. Então, eu tenho várias garrafas aqui, pessoal, e eu vou passar mais uma dicasinha top, esperta, pra você estar aí alimentando as suas plantas, pra elas ficarem, ó, sempre lindas e belas. É, pessoal, não é limão com sal não, tá, gente? É isso aí, gente, brincadeiras à parte. Você tem me acompanhado aí e sabe por que eu tô falando do limão com sal, gente. Então, pessoal, eu vou passar aqui o que é que eu faço pra minhas plantas ficarem, ó, com essa aparência aqui, gente, olha, olha a folha disso aqui, olha que lindeza. Cês tão vendo? Gente, olha que linda que tá essa begonha aqui, tá? Samambaia, essa samambaia do mato, olha que linda que tá. Que que cê usa, Cida Bueno? Gente, hoje a dica vai ser top. Se você ficar até o finalzinho desse vídeo, eu vou te dar uma dica que vai eliminar com as abelhas da rosa do deserto. Cê sofre aí com problemas de abelha na rosa do deserto? Então, fica até o finalzinho do vídeo, que eu vou te ensinar algo extraordinário, que vai eliminar com as abelhinhas arapuá. Ah, e outros insetosinhos que detonam com a nossa rosa do deserto. Cê achou linda a minha jiboia? Ela tá aqui, ó, aqui é uma máquina de costura de ferro, né? Então, essa máquina aqui faz tempo que eu não tô costurando nela, então ela tá aqui cobertinha pra poeira não judiar, porque aqui nós tem muita poeira. Eu deixei ela aqui. Gente, olha a lindeza disso aqui, gente. Olha a lindeza. Então, pessoal, o que que eu tenho aqui nessa misturinha orgânica? Gente, nesse garrafão aqui, eu tenho pó de café, o pó do café que eu faço café da manhã. Aí eu coloco aqui as três colheres de pó de café. Gente, casca de banana, isso mesmo, casca de banana, casca de jaboticaba, a casca que você tiver, casca de maçã, pica tudo, coloca aqui. Quatro dias, esta misturinha maravilhosa, você vai dissolver em um litro de água, tá? Um copo dessa mistura, tá? Aqui também, gente, olha. Olha, eu tenho várias cascas, tá? Casca, pessoal, casca. Então, eu fiz bastante. Aqui eu tenho outra garrafa, gente, também com misturinhas, ó. Essa daqui tá escura. O que que tem aqui, Cida Bueno? Cês tão vendo ali, gente? Gente, pessoal, nada mais, nada menos do que pó de osso com pó de casca de ovo. Como que cê vai fazer? Vou comprar pó de osso? Não, gente. Não precisa você comprar o pó de osso. Se você tem um fogão a lenha e você gosta daquela costelinha do final de semana, tá aí, pessoal. Cê vai pegar o seu osso, vai colocar pra queimar. Gente, tem que deixar ele queimar. No outro dia ele amanhece, aquele ossinho branco, gente, aquele pozinho, você maceta e coloca aqui, ó. Também com a casca de banana e o pó de casca de ovo. Soca tudo e coloca nas tuas plantas. Outra dicasinha especial. Gente, olha. Água do bombril. Usou o bombril? Bombril? Você vai pegar e vai colocar de molho, gente, ó. E depois você vai tá molhando. Isso aí contém ferro pra tuas plantas, certo? Agora que você me assistiu até agora, como que é a dicasinha, gente. Olha que linda que tá essa rosa do deserto, gente. Eu fiquei com dó de cortar ela, porque olha que cacho bonito. Cês tão vendo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Cês tão vendo aí a abelhinha? Certo, gente? Eu deixei pra mostrar pra vocês, ó. As abelhinhas tão rodeando, tá vendo? O que é que cê faz, Cida Bueno, pra eliminar? Além das abelhinhas, gente, olha aqui. Eu deixei aqui, ó. Quero mostrar pra vocês, ó. Cês tão vendo esse pontinho preto? Parece um carrapatinho, mas esse aqui já tá morto, ó. Porque eu acabei de passar a misturinha. Olha, eu vou mostrar bem... Deixa eu ver... Aqui, ó. Tá vendo aí? Parece um carrapatinho, gente. Isso é um inseto na rosa do deserto. Cês preme ele... E ele sai uma aguinha, tá? Parece carrapato. Mas tava na rosa do deserto, ó. Minha unha tá suja assim, gente, porque eu tava mexendo com as plantas. Então, pessoal, olha as abelhinhas aqui, ó. E o que que elas fazem, gente? Olha. Elas simplesmente, elas detonam com as nossas flores, ó. Ela vai chupando a seiva até a florzinha não suportar. Viu, ó. Aquela dali, ela chegou, ó. Mas ela não vai sentar na rosa. O que que é? Pessoal, vou ensinar pra você. Deixa eu puxar esses paninhos aqui, que é os paninhos que eu limpo os meus pincéis. Então, o que que nós fazemos pra eliminar com essas bichinhas aqui? Elas querem fazer o melzinho delas, né, gente? Então, elas precisam de flores. Pessoal, já tem aqui a misturinha, ó. Vou borrifar, olha. Daqui a pouco, ó, elas vai tudo embora. Gente, você pega um litro de água, bota pra ferver, pega dois pacotes de cravo, cravo da Índia. Põe pra ferver sem açúcar, tá, gente? Não precisa açúcar, ó. Ela já foi, ó. Você põe pra ferver bem, você ferve por um, de cinco a dez minutos. Quando você ferveu, você abafa e deixa esfriar. E depois você joga a misturinha aqui, ó, no borrifador. Pessoal, joga nas tuas plantas. Pode vir assim, ó. O cheiro do cravo vai espantar as abelhas, ó. Aqui tem um botão prestes a sair, aqui tem outro, ó. Então, as abelhas, elas podem até rodear, mas ela não vai sentar na flor. Vai estragar a flor? Não, gente. Não estraga a tua flor, não. E aquele bichinho preto ali, ó, com o chá do cravo vai eliminar. Certo? Então, gente, essa foi a dicasinha de hoje. E vocês fiquem aí com essa linda imagem, ó, dessas flores, gente. E eu percebi ontem, porque eu tive que sair, gente, e ela já tinha, ó, detonado um pouco. Então, vocês passam aí de três a quatro vezes por dia, tá? Dá uma passadinha ali e vai lá e dá uma borrifadinha. Que assim você vai conseguir espantar as abelhinhas indesejadas que detonam com as nossas flores da rosa do deserto. Olha, gente, elas estão voando na volta, mas elas não sentam, elas não sentam nas flores. Porque elas não gostam do cheiro. Então, essa é a forma de você eliminar. Não mata as abelhinhas não, viu, gente? Elas não morrem. Elas vão procurar outra florzinha por aí na natureza, mas as nossas elas não voltam. Então, espero que essa dica de ouro venha cair aí pra você de paraquedas aí no teu roseiral. Você que tem bastante rosas do deserto, tá? Então, que essa dicazinha seja aí, ó, uma bênção pra tua vida. Se você não sabia, você já fica sabendo. Comenta aí se você gostou da dica e se você tem esse problema aí com as rosas do deserto. E se você vai fazer aí essa dicazinha que eu tô te ensinando. Molha elas bem, tá, gente? Deixa bem sopadinha. Que elas vão embora. Certo, pessoal? Então, muito obrigada pelo carinho de vocês. Curte e compartilha. Deixa seu like. E se inscreva no meu canal se você não for inscrito. Canal Vida e Arte da Cida Bueno. E hoje é dica, gente. Beijo, beijo, pessoal. Fiquem todos com Deus. E eu fui! Fiquem todos com Deus.